Olá, sou o doutor Cascapeira, saúde fora da caixinha. Quero falar um assunto muito importante pra você hoje. Quero te dizer como você pode identificar ou até prevenir o que eu vou chamar de mal súbito cardíaco. Meu nome é Rubens Cascapeira Júnior, meu CRM é 41749. Temos tido muitos casos de mal súbito cardíaco mais recentemente e as causas podem ser variadas. Eu quero trazer pra você hoje uma nova maneira de você identificar se você corre esse risco. Vou trazer pra você como isso funciona e que de outra forma existem esses mal súbitos mesmo pra você que se cuida. Mesmo pra que você que se cuida, que toma remédio, que toma cuidado com colesterol, que toma cuidado com açúcar, com tudo isso aí e mesmo assim pode correr o risco de ter um mal súbito. Nesses dias tivemos aí uma importante pessoa aí da televisão, o Reinaldo Gotino, que teve, né? Estava no trabalho e de repente ele começou a sentir fortes dores no peito, muito mal estar, palidez, não conseguiu ficar bem, teve que ser socorrido às pressas e foi encaminhado pro hospital e agora tem aí visto algum... fazendo tratamento, fazendo avaliação pra ver o que que aconteceu. Por que que uma pessoa jovem, teoricamente saudável e que pode se... que tá se tratando, tá fazendo exercício, tá fazendo a sua tarefa direitinho, ela pode ter um mal súbito? Você pode ter. Porque pessoas jovens, a tratas muitas vezes podem ter esse mal súbito, um infarto fulminante, como isso funciona? Eu quero falar um pouquinho sobre como funciona a questão do coração. Então, é importante você saber que o nosso coração, né? Pode ser uma bomba relógio. Você pode sim, você pode ter uma bomba aí, a pressa quiser explodir e você não sabe. Agora, existem vários tipos de explosão do coração, mas você pode ter um tipo de isquemia coronariana ou outro tipo. Eu quero trazer pra você hoje uma visão um pouco diferente do tradicional. Todo mundo fala o tempo todo que o coração tem problemas de entupimento, né? Então, o que que são entupimentos? Os entupimentos das artérias coronarianas. Então, aqui tem um desenho pra você ver. O coração tem essas várias artérias que nutrem o músculo cardíaco. Nosso coração precisa levar oxigênio, levar comida pra ele, como todas as artérias fazem isso. E são as artérias coronarianas, como você tá vendo aqui. Aqui você teria uma artéria coronariana normal. Você teria uma artéria coronariana normal. Pode ver, o fluxo de sangue tá desimpedido. Aqui você tem uma artéria um pouco obstruída. Você tá vendo aqui essas gordurinhas aqui, né? Que estão aí por algum motivo. Nós vamos conversar com o motivo que tá aqui e que pode diminuir o fluxo de sangue. Então, diminui o fluxo de sangue. Toda essa parte do coração, toda essa parte do músculo cardíaco pode trazer algum problema de falta de oxigenação. E toda vez que falta oxigenação, você tem dor. Eu vou lembrar, por exemplo, cãibra. Você faz exercício muito demorado. Você pode ter cãibras porque não chega oxigênio suficiente lá. Tem o ácido lático. Então, você tem dor. Isso acontece também em qualquer tipo de músculo. Músculo cardíaco também. E aqui nós temos uma artéria obstruída muito. O fluxo de sangue é muito diminuído. Então, aqui, digamos que você tá com um risco maior de ter um infarto. Então, todo mundo sabe, né? Que eu preciso tomar cuidado com colesterol. Mas e quando a artéria é normal e você pode ter um mal súbito? Quando você tem a artéria... Não, meu filho me faz os exames. Eu fiz meu teste ergométrico. Eu fiz até um exame angiotomografia. Tava normal. E eu tive um problema. Eu tive um mal súbito. Eu tive um infarto. E muitas vezes a pessoa teve um infarto fulminante. Da onde vem isso? Então, o mal súbito cardíaco é isso que eu quero trazer pra você. De uma outra maneira. Onde eu digo que é muito além do colesterol. É muito além da obstrução arterial. Então, eu vou contar um caso pra vocês. Depois eu vou explicar. Certa feita, um paciente me procurou dizendo que ele tinha tido um princípio de infarto. Um princípio de infarto. E, sim, ele teve uma dor no peito muito forte. Uma angina muito forte. Ele foi pro hospital. E ele, então, chegando lá com muita dor, começaram a ser medicados. E aí acabou tendo um pequeno infarto. Um infarto pequeno. Mas que não teve grandes repercussões. Claro, naquele momento, naquela onde eu mostrei ali. Se você tem uma diminuição pequena dessa oxigenação por um tempo pequeno, o machucado do coração é menor. Isto é, o infarto, o machucado do coração é menor. E ele me falou. E aí eu quis saber. Mas o que que estava acontecendo com você? Ele falou, então, o que que aconteceu? Eu tive muitos problemas financeiros de um tempo pra cá. E eu, então, fiz o seguinte. Eu tive que pegar dinheiro. Às vezes o banco não me emprestava mais. Eu tive que pegar dinheiro com essas pessoas que emprestam, né? Que emprestam a juros mais alto. Chamados agiotas. E não tive alternativa. Se não, eu ia quebrar a minha empresa, essa coisa toda. Só que eu continuei com dificuldade. Continuei com problema financeiro. E o agiotas, ele pediu, quando eu fiz o empréstimo pra ele, ele pediu uma garantia. Ele pediu uma garantia. Como todo mundo hoje em dia, os bancos também pedem garantias. Mas o agiotas é uma relação um pouco diferente. Então, ele pediu a garantia. Qual é a garantia que ele pediu? Ele pediu a garantia da minha casa. Isso mesmo. Porque foi uma quantidade vultuosa. Não tanto quanto vale a minha casa. Mas é assim que isso funciona. E ele pediu, então, a garantia da minha casa. E eu, então, tive que tomar uma decisão. Porque eu não podia ficar mercês. Falei com a minha família. Fiquei muito mal. E estava levando a documentação da minha casa para o agiotas. Nesse caminho, preste atenção. Nesse caminho, eu comecei a me sentir muito mal. Eu comecei a sentir uma forte... Comecei a ter dores no peito. Comecei a ter mal-estar no peito. E eu não entendo. Porque eu sou uma pessoa. Eu faço exercício, eu faço atividade física. Eu estou em dia com o meu cardiologista. Eu estou em dia com o meu colesterol. Eu estou tudo bem. Mas eu comecei a ter dores fortes no corpo. Me senti mal. Fui direto para o hospital. Desviei e fui direto para o hospital. Chegando no hospital, os exames não estavam apresentando ainda nenhum problema. O eletrocardiograma ainda estava normal. Mas eu fiquei ali um tempo até que realmente apresentou lá uns problemas de sangue e tal. E eu acabei ficando internado. Mas foi quase um começo de infarto. Não chegou a ser um infarto importante. Então, eu não entendi por que aconteceu. Aí, quando eu fiz o exame, eu fiz o exame, aquele exame do cateterismo, que mede, que vê lá se tem entupimento nas veias, que tem entupimento nas artérias. Eu fiz o exame. Então, aqui, e não, não acusou nada. Eu não tenho entupimento. As minhas artérias são limpinhas. Eu não entendi. Por que que eu tive, então, o problema, né? Por que que eu tive, então, o problema de ter um começo de infarto? Aí, eu expliquei para ele que eu quero conversar com você hoje. Muito importante. O mal súbito cardíaco. Ele estava indo em direção a levar os documentos à casa dele. Ele ia entregar à casa dele. Ora, nós temos... Presta atenção. Nós temos uma memória biológica. Nós temos uma memória biológica. Essa memória biológica, uma memória instintiva. Ela pode trazer para a gente reações do nosso organismo. Por exemplo, como um infarto. E muitas vezes pode ser fulminante. Porque na selva, na natureza, quando um animal... Presta atenção. Isso aqui é importante para você. Quando um animal perde o território, na selva, quando um animal perde o território... O que que é o território? A casa onde ele mora. Ali, o espaço que ele mora. Ele pode... Se ele tem uma briga, ele perde o território. Ele pode ter... O animal pode ter um infarto fulminante. E morrer. Desse infarto fulminante. Mas como assim? Então, aqui eu ia trazer para você... Que o mal súbito cardíaco tem outra... Por isso que muita gente fala... Nossa, teve um mal súbito. A pessoa era jovem. Era treta. Mas ele pode ter... O organismo pode ter reagido. Como reagem os animais na selva que infartam e morrem. Quando lhes é tirado o território. O que que acontece? Presta atenção. Isso aqui é muito importante. Porque eu vou trazer para você uma visão diferente. Não só na coronária. Não só no colesterol. Não só na obstrução. Porque o que a gente percebe? Existem pessoas que têm uma obstrução muito grande. E não infartam. O coração é muito inteligente. Deixa eu voltar aqui um slide. Para você entender do que eu quero falar. Esse aqui. Veja bem. Quando você vai tendo um entupimento das artérias. Que vai tendo o acúmulo de placas de gordura. Que são placas de colesterol. O corpo vai fazendo o que? Começou a obstruir. Nós temos essas artérias coronárias importantes aqui. Que estão levando o sangue para o coração. Quando começa a ter isso aqui. O corpo é inteligente. O corpo tem uma inteligência. A gente precisa entender. Ele começa o que? A fazer outros caminhos. É como se você tivesse naturalmente. Eu não consigo pegar essa estrada. Então eu vou fazer outra estrada. O corpo vai fazendo novas estradas. Vai criando novas circulações. Por isso que tem gente. Que vai fazer um exame. E tem 85%, 90% de obstrução arterial. E não infarta. Mas como que não infarta? Por que não infarta? Porque a inteligência do corpo. Abriu novos caminhos. Então antes dessa obstrução. É como se começasse a criar novas circulações. Chama neovascularização. Neo de novo. Vascularização. Então o nosso corpo é muito inteligente. Ele vai criar novas. Então não tem pessoas que estão com obstrução alta. E estão vivendo normalmente. Claro. Não é da mesma qualidade. Esse tipo de irrigação. Digamos assim. Não é a mesma qualidade. Então a pessoa já não consegue fazer um exercício muito forte. Já tem um desconforto. E muitas vezes leva ela a buscar uma avaliação cardiológica por causa disso. Então o coração tem essa inteligência. Mas o que acontece? Quando muitas vezes você tem então um infarto fulminante em uma pessoa saudável. Uma pessoa que fez o exame. Fiz o exame. Fiz o cateterismo. Fiz a antitomografia. Estava tudo normal. Tudo tranquilo. E a pessoa fez lá e teve um infarto. Por quê? Porque na natureza. Quando você tem um conflito. Um conflito. Quando você tem um conflito de território. Olha aqui. Então dois tigres brigando pelo território. Tem um território aqui. Tem esse aqui. É o dono do território. Esse aqui veio desafiar. Se este que veio desafiar. Bater nesse aqui. Expulsar esse aqui. Esse tem um grande risco. De ter um infarto fulminante e morrer. Porque ele perde o território. Perde a família. Perde os filhos. A família toda. Se este que veio desafiar. Ele não tem território. Presta atenção. Ele não tem território. O desafiador não tem território. Ele está buscando ter o território. Se ele perder. Ele não tem problema. Ele não perdeu nada. Ele perdeu a briga. Então não é uma questão da briga levar ao infarto. Não. O animal que perde na briga. Mas perde o território. Ele tem uma grande chance de infartar e morrer. O desafiador não. Olha só que interessante. Então por isso muitas vezes. No nosso dia a dia. Mas a pessoa. Nossa. Teve uma dificuldade e tal. E não teve problema nenhum. E o outro. Estava estabilizado. Estava tudo bem. E aconteceu dele ter um infarto fulminante. Por quê? Porque em algum nível. Em algum nível. Ele sentiu que perdeu o território. Quando ele perde o território. O mal súbito. Da perda de território. Tem um outro tipo. De fisiopatologia. Isto é. Tem uma outra maneira. De atuar no coração. E ter um infarto fulminante. O que eles têm? Eles estão saudáveis. Estão brigando. Mas perder o território. Você tem isto aqui. E você tem um espasmo. Veja bem. Aqui a artéria coronária. Normal. Não tem entupimento nenhum. Mas ela tem um espasmo. Ela tem um fechamento. Como se fechasse. Esse espasmo. Corta abruptamente. Corta abruptamente. O sangue. Corta abruptamente. Está aqui. Para você olhar melhor. Corta abruptamente o sangue. E esse corte de sangue. Claro. Não vai levar sangue para essa região toda. Que venha para baixo do espasmo. E essa parte do coração. Muitas vezes. É uma parte muito grande. E o coração vai falir. E a pessoa vai morrer. O mal súbito. Diferentemente. De obstrução pelo colesterol. Tem uma outra conotação. Que eu quero trazer para você aqui. É que. Esse mal súbito tem a ver. Com uma memória instintiva. Uma memória biológica. Uma situação em que você pode ter tido. Ou sentir uma perda territorial. E perda territorial. É a perda de alguém na família. Perda de alguém na família. Então. A importância. Veja bem. Eu tenho que trazer para você. É uma alternativa. Porque. Então. Uma das recomendações. Que eu digo nesse momento. É assim. Você é muito apegado. A uma questão material. Você tem um apego muito grande. A um trabalho. A um imóvel. Ou uma coisa material. Se você tem esse apego muito grande. Se isso para você. Faz parte da tua vida. Se você não vive sem aquilo. Se isso é fundamental para você. E se eventualmente. Tiver uma questão. De tirar isso de você. Você perder isso. O risco de você fazer um espasmo arterial. Vou colocar de novo aqui. E ter um infarto fulminante. Independente. Independente de como você vive. Na situação de fazer exercício. Um atleta e tal. Porque isso aí é fulminante. Porque fecha. Quando fecha. Parou de correr o sangue ali. Tem uma oxigenação cortada. Totalmente. E aí o que eu quero dizer para você. Qual é a solução disso? A solução é reavalie. Reavalie onde você põe a tua importância. Reavalie onde você põe os teus valores. Aquilo que é importante para você. Se você está colocando toda a sua importância. Se você está colocando toda a sua importância em uma questão material. Você precisa avaliar. Porque ninguém pode garantir que não haverá perda. E se você olhar. Pessoas que tiveram infartos fulminantes. Passaram por essa história. Ah, de repente um diretor. Onde a vida dele é ser diretor daquela empresa. Ele perde o emprego. Ele infarta. Mas ele era novo. Ele tinha o coração tudo bem. Ele fez o check-up. Não importa. Ele não conseguiu lidar com a perda de território. E aí o instinto reage igual na selva. Igual na natureza. Reavalie onde você põe a tua importância. Reavalie onde você coloca. Isso é mais importante na minha vida. O meu trabalho é mais importante. Até a questão familiar. Até a questão familiar. Onde você coloca. Se você fala. Ah, não. Porque eu não vivo sem essa pessoa. Você pode ter. Então, uma situação. De que, de repente. Haverá uma perda. E quando haverá uma perda. Você pode ter também. Um infarto fulminante. Então, será que isso que acontece. Toda vez que eu vejo um jovem. Uma pessoa. E eu me pergunto. Se está acontecendo esse tipo de situação. Então, quando a pessoa teve um infarto. O que aconteceu na vida da pessoa? Como é que ela estava lidando? Que perda importante ela teve? A pergunta é. Eu posso. Veja bem. Eu posso. Perder. Qualquer coisa na minha vida. Que isso não vai me desestabilizar. Profundamente. Emocionalmente. Que isso não vai me trazer um choque muito grande. Será que eu tenho que olhar. Tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. O que eu faria. Como é que eu agiria. Como é que eu sentiria. Se eu tivesse uma perda importante. Fica aí a dica. Que é muito além do colesterol. O mal súbito cardíaco. Muito além do colesterol. Se você gostou. Se inscreva. Se inscreva no meu canal. Porque naturalmente. Eu estou trazendo vídeos. Para te orientar. Para você fazer transformações na sua vida. Então, olha só. Hoje foi mal súbito. Se gostou. Dê um like. Se não gostou. Diga porque não gostou. Que aí nós vamos nos aprimorar o tempo todo aqui. Muito obrigado pela sua atenção. E até breve.